O governo russo mobilizou vários helicópteros nesta segunda-feira para apagar as chamas de um incêndio na cidade do sul do país de Rostov-on-Don. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para conter o fogo no bairro residencial, que precisou ser evacuado. Ventos de até 50 km por hora só atrapalharam ainda mais os trabalhos em Rostov-on-Don, que fica a 960 km da capital Moscou. As chamas atingiram cerca de 30 casas e pelo menos 560 pessoas tiveram de ser retiradas do local. Autoridades disseram que as causas do incêndio não estavam claras, mas aparentemente o fogo começou em uma propriedade abandonada. 22 pessoas precisaram de cuidados médicos e três foram hospitalizadas com queimaduras. Tchau. Tchau. Tchau.